O stand da Pernambuco Construir está fazendo alusão à Copa do Mundo, com a Arena Pernambuco. Nós vamos oferecer aqui, além do produto Minha Casa Minha Vida, que a Pernambuco Sofre, também a Pernambuco Prince. O lançamento do Graça Prince, e hoje acho que é um dos últimos lançamentos no bairro das Graças. É um home da Pernambuco Construir, um home dos quartos, além do empreendimento que a gente tem, o Boulevard e o Promenade. O Dança Lourenço foi o sucesso de vendas. A gente está hoje aqui com umas duas ou três unidades e entregamos já a primeira fase, que foi até no jornal essa entrega dessa primeira fase, e o reserva de Poujuca, também sucesso de vendas da linha Sofre da Pernambuco Construir. Sou Domingos Leite, gerente de vendas da Eduardo Feitosa. Convido todos vocês a conhecerem o stand da Pernambuco Construir, Arena Pernambuco, no centro do salão imobiliário de Pernambuco. Música